Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Vídeo, que eu tô trazendo pra vocês o vídeo da nossa semana. É, bora ver o que vai acontecer nas nossas áreas da nossa vida. Por que, meus amores? O baralho pode dar o caminho, mas só você é dono do seu destino. Meus amores, bora, 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 bora. É, então antes da identificar o nosso vídeo, né, meus amores? Eu gostaria já de pedir logo aqui no comecinho aquele like carinhoso, né? Pra auxiliar no impulsionamento e também no crescimento do canal. E também, meus amores, só pra vocês me seguirem aqui nas redes sociais, né? Vem juntinho comigo, tem vídeo, tem conselho, tem mensagem, tem tiragem lá, às vezes, no Instagram coletiva. Tem de tudo, gente. Então vem ficar pertinho da holística, que sempre tem uma mensagem que te abraça, tá bom? Meus amores, vamos agora respirar, entrar num momento aí mais calmo, mais tranquilo. E eu vou pedir pra vocês, meus amores, fazerem a escolha mediante essas duas pedrinhas que estão na minha mão, tá? Olha aqui pra tela, respira profundamente. Eleva aí na sua mente pensamentos positivos, no seu coração, sentimentos de gratidão. E estejam preparados para receber as mensagens pra sua semana, de acordo com as pedrinhas que vocês vão escolher. Na minha mão direita, tem o quartzo azul. Pedrinha de quartzo azul. E na minha mão esquerda, a rosa do deserto. Ela é bem diferente, sabe? Ela é linda, 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 linda. Ela despedaça um pouquinho, né? Mas ela é a coisa mais linda. Então, meus amores, fechem seus olhos, façam a maneira com que vocês quiserem, com a maneira com que vocês achem mais efetivo, vocês se conectarem com a sua intuição e com a sua espiritualidade. Mas, escolha, tá? E se vocês houveram necessidade, fica isso, eu tô abaixando, né? Pausa o vídeo aí pra vocês poderem fazer a escolha de vocês direitinho. Esse é o momento. E, meus amores, eu vou começar com o quartzo azul, tá? Eu vou abaixar a câmera pra vocês verem direitinho. E no final do vídeo, a gente se vê de novo. E vamos lá, meus amores. Vamos lá. Deixa eu subir as mangas, né? Vamos começar aqui com a nossa pedrinha de quartzo azul. E, meus amores, hoje eu vou puxar aqui a energia com o tarô do osso, tá? Pra vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, uma carta para a saúde. Como é que vai estar a saúde de vocês? Nessa semana. Saúde. Eu vou lendo uma de cada tempo, tá? Pra gente fazer diferente. E, meus amores, parte da saúde aqui. Vou virar aqui pra vocês. O que eu tenho pra falar pra vocês. Meus amores, nessa semana eu vejo que vocês vão estar num misto de vocês quererem ficar muito apegados com o passado, tá? De vocês reviverem muito o passado. De repente, aí, algum problema de vocês que aconteceu com vocês, eu vejo vocês aí ficando um pouco preocupados em relação a isso, tá? Mas, aí, vocês podem aí, de repente, estarem, alguns de vocês podem estar passando por um processo de fazer exames, tá? E aí, pode estar nessa ansiedade de vocês receberem, né? E terem uma nova colocação, né? Terem uma nova posição aí do que pode estar acontecendo com vocês no âmbito da saúde. Mas, eu vejo vocês muito apegados, de repente, a algum diagnóstico que foi passado pra vocês no passado, tá? Ou, de repente, algo que já aconteceu no passado e ele começou a aparecer agora no seu presente. Vocês estão aí muito preocupados, querendo já... Sabe quando a gente já quer finalizar o negócio pra começar algo novo na nossa vida? Eu vejo vocês muito brilhando essa energia. Carta central, carta da paciência, tá? Falando pra vocês o que, meus amores? Pra vocês trabalharem essa paciência aí, tá? Infelizmente, nada vai ser rápido, tá? Tudo é um ciclo. E, às vezes, a gente tem que passar por ele, sim, tá? Então, tenham paciência, tá? Não vejo nada de pute grave pra vocês, tá? Mas, eu vejo que alguns aí podem ter tido algum diagnóstico do passado e agora está tendo que rever aí essa questão que alguns de vocês podem ter deixado escondido. Alguns de vocês, meus amores, podem estar sofrendo de depressão, tá? E alguns de vocês podem estar sofrendo de depressão com umas crises aí de ansiedade. Por quê? Porque é aquela coisa. É o mal, meus amores, que está atacando muitas pessoas hoje em dia, né? Infelizmente. Infelizmente. Muitas pessoas aí reclamam que tem um apego no passado, né? Da vida que tinha, né? Da estrutura que tinha no passado, de relacionamentos que estavam no passado. E agora... Vem aí uma certa lerdeza, né? Das coisas que podem acontecer na vida. E eu vejo vocês aí... Aquela coisa. Querendo, de repente, que esse passado volte pra vida de vocês no presente, no futuro. Entende? Então, meus amores, é o momento de vocês desapegar desse passado pra tentar sair dessa depressão. Meus amores, eu sei que depressão é uma doença do cão. E ela é uma doença que está acarretando muitas pessoas hoje em dia, infelizmente. E ela tem que ser, sim, vista com cuidado. Ser vista, sim, com cautela. Só que se vocês também, tá? Não entenderem que tem fase na nossa vida que nós temos que respeitar. Fica muito difícil também de deixar isso embora. Priscila, mas você não sabe... Eu sei o que eu tô falando porque eu já passei por depressão, gente. E, assim, tem casos que estão muito evoluídos, mas é aquela coisa. Se a gente não colocar na nossa mente, né? Tentar também fazer a nossa parte. Por quê? É aquela coisa, meus amores. O terapeuta e o remédio, ele não vai fazer o milagre, infelizmente. Tem muita na nossa parte, né? Da gente enxergar de frente o problema. E eu não tô falando que as pessoas não enxergam de frente o problema da depressão. Não estou falando isso, tá? Eu tô falando que a gente tem que pegar e compreender que essas fases, elas fazem parte da vida. E se a gente, de certa maneira, não aceitá-las, a gente vai continuar sofrendo. A gente vai continuar, infelizmente, não vendo a novidade da nossa vida. Dando essa oportunidade de sermos felizes novamente. Então, meus amores, é o momento, de repente, de vocês se apegarem novamente numa terapia. De vocês se apegarem novamente numa, no, no, nas medicações, né? E no psiquiatra. Pra auxiliar vocês a trabalhar mais esse âmbito da vida de vocês. Meus amores, veja quantas situações eu já coloquei pra vocês. Só na parte da saúde aqui hoje, tá? Pessoas que podem ter tido o diagnóstico, tá? E estão aí revendo esse monstrinho renascer novamente e já querer, tipo, tá com pressa de fazer o exame todo. Pessoas que estão vivendo no passado e estão com ansiedade. E pessoas que não estão conseguindo sair da depressão. Porque não conseguem compreender os ciclos da vida. Que não aceitam, né? Não aceitam a perda. Não aceitam, de repente, um relacionamento que acabou. Não entende. Entende? Então, meus amores, tentem, né? Procurem, de certa maneira, deixar, deixar a vida, deixar este momento mais leve. E por que eu falo isso? Porque, meus amores, quanto mais a gente pesa, né? Quanto mais a gente, a gente fica, fica apegado nas questões que a gente não tem mais. Mas, infelizmente, a gente não tem mais, a gente não pode fazer mais nada. O passado era uma coisa que ele já foi e, infelizmente, não tem como a gente pegar e voltar ele em 100%. Não tem. Então, a gente tem que, de certa maneira, buscar aceitar isso. Tá bom, meus amores? Então, trabalha aí pra vocês esse aceitar ou deixar as coisas ao passado. Deixar as coisas aí pra vocês visualizar de um novo âmbito. E as coisas fluírem na vida de vocês. Tá bom, meus amores? Boa semana aí nessa parte da saúde. Vamos ver as questões da família. Questões familiares. Familiares. Questões familiares. E, meus amores, base da família de vocês, né? O que eu vejo aqui? Que alguns de vocês, meus amores, nessa semana da parte da família, precisam deixar as coisas mais leves, tá? Vocês estão aí com uma sensação de buraco na família de vocês. Uma sensação de perda. Uma sensação de fragilidade. Tá? Gente, alguns de vocês podem ter tido aí, ó, a carta da varinha, né? O problema de demonstrar sentimentos. Alguns de vocês aí estão passando por aquele momento e, de repente, pode ter tido alguma perda de algum ente na família de vocês. E vocês não estão sabendo lidar com isso, né? E aí tá esse buraco e vocês estão tentando, de certa maneira, tampar esse buraco. E tá difícil. E tá muito complicado. Tá difícil pra caramba tampar esse buraco. Meus amores, novamente, né? Falar o que falei na primeira parte da saúde, né? É o momento de vocês se voltarem pra dentro e compreender, né? As finalizações, né? De deixar as coisas mais leves, né? A carta do Espírito Brincalhão em trazendo isso, né? A leveza do momento, sabe? Pri, mas como é que eu posso deixar as coisas mais leves, de repente, com uma pessoa que fez a partida na nossa família? Compreendendo que essa pessoa, ela chegou, ela cumpriu a missão dela, graças ao bom Deus. Se no caso, ela estava sofrendo, graças a Deus, ela chegou ao final do sofrimento. Nada pior do mundo, meus amores, do que a gente vê quem a gente mais ama sofrer. Tá? Nada pior nessa vida do que a gente vê quem a gente ama muito, 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 muito sofrer. E que, graças ao bom Deus, vocês tiveram a oportunidade de ter essa pessoa na vida de vocês. Então, sejam gratos. Se já pararam pra analisar isso por essa ótica, sim, Pri, mas é uma ótica muito fria, não é fria. É uma ótica racional e verdadeira. Essa pessoa, ela vai deixar esse buraco, porque não tem como a gente pegar e tampar. Não tem como colocar outra pessoa no lugar dessa pessoa que foi embora. Infelizmente, não tem. Mas a gente pode, sim, compreender e deixar mais leve esse momento. Tá? Essa é uma parte. Que me veio muito, muito no meu peito, tipo, pessoas que podem estar passando por isso, ou que irão passar por isso essa semana. Tá? Vou até isolar aqui, pelo amor de Deus. Pra que não aconteça. Tá? Outro âmbito aqui, meus amores, tá? É aquela coisa. Pra vocês. No âmbito da família, não acharem que só vocês podem fazer as coisas. Não. Tirem da ideia que só vocês podem pegar e estar presente em tudo, fazer tudo, não sei o que lá, que vocês comandam o negócio todo. Não. Tirem essa ideia da cabeça de vocês. Tenham na mente de vocês que vocês podem, sim, ajudar quando vocês podem, mas deixando as coisas mais leves, gente. Pelo amor de Deus. Tirem essa pressão de vocês serem responsáveis por fazer tudo. Não. Se vocês têm um compromisso marcado, não desmarque. Vida que segue. As pessoas, elas vão dar um jeito de fazer as coisas. Obviamente, tipo, de repente o pai quer, sabe? Coloque aí na sua, na sua, na sua, na sua realidade. Mas o que eu quero dizer, meus amores, é o quê? Pra vocês compreenderem que as pessoas, elas vão dar um jeito. Entendeu? Se é filho, se você é mãe e você tem filho, gente, ele tem duas perninhas. Se vocês fizeram eles perfeitos. Não fiquem querendo estar em todos os lugares, cobrir tudo, 24 horas por dia, porque você não tem santo que vai aguentar. Pelo amor de Deus. Então, para. Analisa isso, tá? Se volta aí. Para de colocar, deixar essas boazinhas que você tem que fazer, que você tem que... Não, você não tem nada. Você tem que agir conforme as coisas, elas vão fluindo, tá? E deixar as coisas acontecerem, porque senão, você não vai conseguir dar conta de nada na sua família. Tem que respeitar as coisas, tem que deixar o negócio mais leve. Tem que deixar o negócio fluir. Senão, o negócio não vai mesmo. E vocês vão ficar, pela hora ainda, do papai do céu. Tá? Então, meus amores, é aquela coisa. É o momento de vocês analisarem onde vocês estão se colocando. Cartão completude. Vocês podem fazer tudo. Vocês querem fazer tudo. Vocês querem me comandar tudo. E meus amores? Não. Ninguém pode estar em 20 lugares ao mesmo tempo. Você é só uma pessoa. Então, analisa isso direitinho. Tá bom, meus amores? Analisa isso. Bora aqui para os relacionamentos amorosos. Vamos lá. Relacionamentos amorosos. Tá muito seco. E agora no nariz dele começa a dar aquela secada por causa do tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Relacionamentos amorosos. Política. E acelerar. Meu Deus. Meus amores, vamos lá, né? Parte de relacionamentos. Meus amores. Eu vejo aqui que alguns de vocês precisam começar a trabalhar o quê? O querer ser quem vocês não são para o ser amado de vocês. Eu vejo aqui que, assim, alguns de vocês estão camuflando quem vocês são. Ou, de repente, vocês estão vivendo aí num molde que vocês não querem viver. Ou, de repente, meus amores, vocês estão forçando, né? Pode ser que seja uma jogada espelhada. Forçando o ser amado de vocês a viver nesse jeito. Meus amores. Calma. Se vocês estão vivendo em padrões que, assim, não são de vocês, tá? Estou falando aqui para quem tem relacionamento, tá? Se vocês estão vivendo relações que vocês não estão sendo 100% quem vocês são, apenas pare. Porque, uma hora ou outra, esse rebelde aqui, ele vai aparecer. E vai ser no momento aonde você menos espera e você não vai conseguir dar jeito de voltar atrás. Então, meus amores, é o momento de vocês desacelerarem essa pessoa que não existe e começar a trabalhar esse rebelde aqui. Porque eu vejo que muitos de vocês não estão vivendo como vocês querem viver. E alguns estão fazendo isso justamente para quê? Para estar apenas com a pessoa. Achando que está fazendo o máximo, mas não está, meus amores. Por quê? Porque vocês não estão trabalhando em 100% na sua essência. E outra coisa, meus amores, que também pode estar acontecendo. Vocês estarem se relacionando com uma pessoa que só quer tirar proveito de vocês. E daqui a pouco essa pessoa, ela vai erguer as manguinhas. Então, fiquem espertos. Por quê? Porque quando essa pessoa vai erguer as manguinhas dela, o negócio vai azedar. Então, preste atenção em quem vocês se relacionam. Preste atenção com quem vocês se relacionam. Você que não tem ninguém. Cuidado com quem você vai conhecer essa semana. Cuidado com você se doar, se entregar por contato com uma pessoa que você certamente pode se arrepender. Meus amores, é aquela coisa que eu falo. Saibam segurar o sentimento de vocês. Não adianta querer entregar o coração para a primeira pessoa que vocês encontram. Não dá. Sim, vai machucar. Sim, vai ficar buscando. E essa pessoa não vai. Entende? Então, meus amores, é o momento, sim... Tá? De vocês prestarem atenção com quem vocês se relacionam. Para quem vai conhecer pessoas essa semana. Tá? Porque essa pessoa aqui, ela pode ser um lobo na pele de cordeiro. Se mostrar que ela é o máximo, que ela é tudo de bom. Que nossa senhora é parecida. Você é um ser sortudo por ter essa pessoa na sua vida. Ou vocês estarem sendo enganados por quem vocês se relacionam. Ou vocês estarem enganando. Tem essas três posições que vocês coloquem aí e adaptem ela para a sua realidade. Mas tomem cuidado. Porque enquanto vocês menos esperarem, essa pessoa, ela vai dar o bote. Então, eu acho melhor vocês começarem a mostrar quem vocês são realmente. Então, vamos para o trabalho? Vamos lá. Semana para o trabalho. Trabalho. Totalidade. Meia perda do passado. Meia perda da transformação. Meus amores. Vamos lá. Essa mensagem aqui, ela me veio muito. Para pessoas que estão desempregadas. Tá? E que estão com... Né? E que ainda, de certa maneira, não se conformaram em estar nessa situação ainda. E, meus amores, é uma situação que a gente nem tem que se pegar e aceitar, né? Ficar desempregado. Estar desempregado de jeito nenhum, né? Porque é uma situação muito... Uma situação que a gente fica completamente dependente dos outros. Ou a mercer da sorte, né? Então, meus amores, eu vejo aqui que assim. É o momento de vocês buscarem, em todos os lugares possíveis imaginários, uma nova recolocação no mercado de trabalho, tá? E assim, meus amores, esquecer de repente, alguns de vocês aí, a vontade de querer voltar para o emprego antigamente. Será que eu volto para o novo emprego? Será... Meus amores, não. Transforma essa energia, tá? Busquem coisas novas. É o momento de vocês buscarem coisas novas, transformarem, mudarem a cabeça, mudarem a opinião e visualizarem as coisas novas que vão acontecer na vida de vocês. É simples, meus amores. É simples. Não dá para eu ficar aí, de repente, voltando atrás na mesa chave. Sabe, tipo, cá, porque eu lavo um lugar tão bom para trabalhar, não sei o que. Sim, mas tem que transformar essa energia. Já não faz a parte da linha de vocês, meus amores. Não dá para ficar preso no passado. É o momento de vocês se jogarem aí no novo. No novo de verdade, tá? E assim, é se atirando. O negócio tem que ser audacioso. Vocês têm que se atirar para vocês poderem encontrar o lugar para onde vocês irem trabalhar. Tá? Então, é aquela coisa. Ficar apegado no emprego do passado não vai dar certo, meus amores. Vocês têm que começar a visualizar as coisas mais de frente. E se jogar mesmo. E ter coragem. Tá? Para quem está trabalhando, meus amores. Eu vejo aí que vocês estão muito precisando compreender aí uma questão que, de repente, pode ter feito. Tá? Vocês podem ver. Vocês precisam transformar, transmutar algumas questões relacionadas a coisas antigas de vocês. Tá? Alguns de vocês podem estar com medo de se jogar, de repente, em alguma oportunidade nova. Tá? De repente, pode ser uma promoção. De repente, pode ser algo assim que vocês, no passado, têm algum medo. E vocês precisam trabalhar essa aceitação. Meus amores, eu vejo a possibilidade de transformação aí na base de trabalho de vocês. Mas vocês também têm que estar afim disso acontecer. Então, é o momento que a gente tem que trabalhar a coragem, trabalhar as questões aí na mente de vocês. Para que vocês possam continuar seguindo aí. Tá? Por quê? Porque eu vejo que tem alguns de vocês que tem alguma questãozinha sua do passado, tá? Eu não sei se vocês, quando aconteceu tal coisa, quando teve algum convite, vocês foram demitidos. Ou quando vocês foram voltar de férias, foram demitidos. Então, eu vejo aqui que tem algum medo de vocês executarem algo. Me desculpem. De vocês executarem algo, tá? E de certa maneira, que vocês precisam mudar isso. Mudar esse medo. Tá? Para vocês se jogarem mesmo. Precisa transformar esse medo em coragem. E desapegar desse negócio do passado. Por quê? Porque não é sempre que vai dar errado. Às vezes deu errado porque tinha que dar errado, mas não vejo essa energia, tá? Eu vejo uma energia muito grande de transformação, de vocês prosperando. Então, meus amores, para vocês aí que estão trabalhando e viu, de repente, uma proposta de... 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 Como é que eu posso dizer, meu Deus? Será que me fugiu agora da cabeça? Uma proposta de aumento de salário. E aí, tipo, vocês têm que pegar e conversar com o seu chefe. Ou, de repente, uma promoção. Se vocês precisam se candidatar, vão se candidatem. Porque tem uma grande propensão de vocês pegarem e passarem. Tá bom, meus amores? Não fica aí com medo, não. E vamos ver aqui como é que vocês podem ter uma semana mais próspera, meus amores. Com o Ganesha... Opa, já caiu aqui. Caiu duas. Ih, caiu duas. Eu vou aceitar as duas, tá? Porque as duas caíram... Viradinho. Meus amores, e o Ganesha, ele fala aqui para vocês o seguinte, né? Para vocês terem aí uma semana mais equilibrada, mais próspera, vocês têm que iniciar novas coisas na vida de vocês, tá? Não dá para ficar parado, não dá para ficar, de repente, pensando, repensando, compreendendo as coisas que estão acontecendo. É um momento de criação, é um momento de execução, é um momento de movimentação, é um momento de vocês mexerem as coisas na vida de vocês, tá? Não dá para ficar, de certa maneira, esperando as coisas chegarem até você. Sabe, se colocando de uma maneira, tipo, de móvel. Não, vocês têm que começar a trabalhar as coisas da vida de vocês. A ativação. Então, meus amores, não se dá para ficar parado, não se dá para ficar olhando. Não dá para deixar essa energia parada, essa energia travada. Precisa começar a criar novas expectativas. Quando a gente cria, meus amores, a gente só vê a parte, tipo, de pai e mãe que estão criando o filho, mas a gente não vê a parte da criação, da execução, da matéria, do que a gente pode fazer hoje. Entende? Quero fazer algo hoje. Então, hoje eu vou lapidar a pedra. Eu estou criando uma maneira de lapidar a pedra. Então, meus amores, trabalhem as criações, trabalhem as novidades, se mexam, usem a criatividade. Utilizem esses momentos aí, de repente, de vocês estarem com o telefone na mão de vocês, para vocês visualizarem as coisas novas, que vocês podem prosperar. Às vezes, a gente precisa ativar a nossa consciência, a nossa criatividade, para a gente poder ganhar. Não se dá para ficar parado, inerte, querendo que as coisas alazanem na nossa vida. Então, meus amores, para vocês terem uma semana mais próspera, se movimentem. Busquem fazer coisas novas. Pri, eu estou desempregada, não tenho nada. Busquem fazer coisas novas na casa de vocês. Não fica deitado na cama. Trabalha essa energia, trabalha. Tá bom, meus amores? Boa semaninha para vocês, se escolheram o quarto azul. E agora, vamos para a rosa do deserto. Deixa eu ver. A gente vai ficar da esquerda, né? Vamos lá? Vamos ver a parte da saúde, para quem escolheu a rosa do deserto. Saúde. Meus amores, compreendam aí que vocês não têm o controle das coisas, tá? Infelizmente. Infelizmente, quando a gente acha que a gente tem o controle das coisas, a gente tende sim a colocar bloqueios na nossa vida. Principalmente, eu estou falando aqui de uma saúde mental. Tá? Principalmente, eu estou falando aqui de uma saúde mental. Eu vejo aqui muitos de vocês sofrendo, porque, de certa maneira, vocês querem alguma coisa na vida de vocês, só que vocês, de certa maneira, colocaram uma visão na vida de vocês. Vocês estão como, assim, eu não posso. Porque demora, porque as coisas, elas são lentas. Meus amores, existem bloqueios que a gente coloca na nossa própria mente. Eu estou falando, repetindo, estou falando de saúde mental, porque foi o que saiu aqui, tá? A gente precisa trabalhar, meus amores, algumas aberturas de caminhos na nossa cabeça. Meditação, oponopono. Limpeza de São Miguel Arcanjo. Várias questões a gente pode pegar e remover esses bloqueios que nós colocamos, tá? Inconscientemente na nossa mente, tá? E uma dessas questões que elas mais ferram a gente, de verdade, é o quê? É a base de controle. É a gente querer ter o controle de tudo. É a gente querer as coisas no estalado dos nossos dedos. Eu quero que esse mouse, ele nunca pife na minha vida. Mas, gente, as coisas, elas pifam. E eu não tenho controle disso. Não tenho, não foi eu que montei. Amanhã ele pode pegar e pifar. Eu não quero que meu namorado, ele saia com os amigos dele. A gente mora em casas diferentes. Eu não posso ter o controle da vida dele. Eu tenho mal e mal e o controle da minha vida. Porque, às vezes, acontecem coisas que, em frações de segundos, que eu nem... A questão, meus amores, é que vocês estão muito habituados a querer ter as coisas na mão de vocês. E vocês têm isso na mente de vocês, né? Tipo, eu preciso ter esse controle. Uma coisa que eu coloquei na minha mente. Pra eu não perder pra essa pessoa... Pra essas questões, elas não aconteceriam, eu não sofri. Só que vocês não estão vendo que vocês estão sofrendo. Essa é a questão. Quanto mais você coloque esse controle, que é a expectativa, mais sofrimento você vai ter. Então, meus amores, é aquela coisa. Abre o portão e sai. E deixa a coisa acontecer. Vai conhecer também o mundo. Vai conversar. Sabe? Porque vocês não vão conseguir, de certa maneira, trabalhar isso de outra forma. Meus amores, quanto mais tentarem se controlar, quanto mais tentarem fazer isso, mais sofrimento vocês vão passar pra vocês. Porque a gente não consegue controlar. A gente consegue deixar as coisas mais ou menos organizadas pra gente poder sobreviver. Mas quando a gente trata dessas questões, o nosso mental vai longo, sabe? Pra gente... Pra PICP. Por quê? Porque a gente não tem o controle. Porque a gente não tem essa coisa de poder segurar e falar assim, agora vai porque eu quero. Não! Quantas vezes vocês já planejaram fazer mil coisas? Na hora que chegou, choveu, vocês não conseguem fazer nem metade. Por quê? Porque vocês não estão no controle. Então, larga a mão. Melhora essa saúde mental. Senão vocês vão continuar sofrendo, meus amores. E sofrer por uma questão dessa, eu sei que é dolorido porque mexe com uma ansiedade. E mexe com a ansiedade mesmo da gente. Então, trabalha isso pra que vocês parem de sofrer. Vocês ficam aí presos, falando assim, eu não posso sair daqui. Porque se eu sair daqui, eu perco o controle. Só que o controle você já perdeu, meu amor. Você já tá sofrendo. Então, meus amores, é o momento de vocês olharem aí essa saúde mental de vocês. Porque alguns de vocês, sim, estão se machucando e nem estão reparando. É aquela coisa. Alguns de vocês, de repente, já estão com dores no corpo, já tem rosto pelo corpo. E não estão compreendendo o que vocês estão fazendo pra vocês mesmos. Então, é de vocês pegarem, analisarem e ver que a gente não tem muita base. A gente não tem muito como segurar as coisas. Então, compreendam isso. E deixam as coisas fluir. Vai viver. Vai viver a vida de vocês. Sabe? Vai buscar a milha dourada de vocês, mas de repente, meus amores, sem ficar tão preso nas questões dos outros. Ou, de repente, as questões que vocês não podem mexer. E também tem isso. Tá bom, meus amores? Vamos pra base da família. Família. Lembrando que a saúde, ela veio saúde mental, tá bom, meus amores? Família. Meus amores, saibam receber o amor da família de vocês. Saibam receber as conquistas que vêm, né? Na base da família. Alguns de vocês aí não estão sabendo receber, né? O carinho que vocês estão recebendo. Alguns de vocês estão vibrando naquela energia, tipo, de só dar valor pra coisas grandes. Pra coisas, sabe? Tipo, gigantescas. Tipo, não pra menoria. Meus amores, saibam receber a ajuda das pessoas, tá? Alguns de vocês estão precisando, sim, de ajuda. E a família de vocês quer ajudar e vocês estão falando, não, não precisa. Porque certamente, tipo, não pode... Pode ser que não tampe todo o buraco que vocês precisam, mas... Sabe, vocês não querem porque vocês... Meus amores, é o momento da gente trabalhar nossa receptividade, aceitar a ajuda. Aceitar também, meus amores, que a gente não tem que estar sempre aqui, sabe? Alguns de vocês podem estar até vibrando desse tipo, sabe? Se eu aceitar a ajuda, eu vou estar mostrando que eu tô na derrota. E eu quero mostrar que eu tô no sucesso, porque eu tô... Eu quero vibrar numa abundância. Só que, meus amores, quando a gente é abundante... A gente pode trabalhar abundância, sabendo receber as coisas. Entende? E assim, meus amores, se vocês aceitam a ajuda, vocês também vão dar ajuda. E isso daí, meus amores, já é uma abundância. Vocês trabalharem na abundância. É a abundância do sentimento da gratidão. De vocês serem gratos. O sucesso de vocês compreenderem de que... Meu, é aqui embaixo que as coisas estão acontecendo, mas tudo bem. Daqui a pouco a coisa tá aqui em cima e eu vou poder ajudar. Vou poder retribuir novamente. Então, meus amores, pra vocês, a mensagem é super curta na parte da família, tá? É simples. Saibam aceitar as ajudas que as pessoas estão te dando. Para de arrogância boba. Para de arrogância boba. Não tem problema nenhum de vocês, demonstrarem a gratidão de vocês neste momento. Tá bom? Ai, 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 gente. Bora para os relacionamentos? Vamos lá. Relacionamentos. Eita. Vamos lá. Relacionamentos amorosos. Relacionamentos amorosos. E, meus amores, alguns de vocês ali precisam começar a confiar mais em vocês, hein? Deixar essa relação mais leve. Alguns de vocês estão aí ficando apenas, tá? Conhecendo uma pessoa. Só que vocês estão aí ao ponto de vocês já quererem namorar. E vocês estão aí, tipo, já querendo antecipar as coisas. Meus namores curtam os momentos. Curtam as fases. Não queiram colocar, de repente, sentimento, sabe? Tipo, a carência, né? Esses dias eu falo isso para uma cliente minha. Eu falo assim, gente, a carência, ela traz. Ela, ela, não é que ela traz. A carência, ela faz enxergar sentimento onde não existe. É aquela coisa. De repente, vocês estão tanto aí na ânsia de querer ter um relacionamento, tudo e tal. Que vocês precisam botar o pé no freio. Senão vocês assustam o rapaz, ou a moça. Então, eu vejo aqui, meus amores, para vocês que estão ficando, tá? Vocês que estão ficando. É o momento aí de vocês. Calma. Curte os momentos. Deixa a coisa mais leve e vai curtir no momento a momento. Se vocês tiverem que namorar, tiver que oficializar isso, isso vai acontecer. Mas não é na base da pressão que vai vir. Não é. Então, dá uma harmonizada aí nesse negócio ajato que vocês querem colocar. Dá uma harmonizada nessa sua mente aí. E fica mais calma, fica mais tranquilo para deixar as coisas aí fluir. Você que tem relacionamento, meus amores, aprende a respeitar os momentos também. Não dá para ter as coisas no momento que vocês querem. Arrumar a briga por bobeira, porque de repente vocês querem estar com o sininho na base do imediatismo. Gente, calma. Priscila, mas o homem falou que ia arrumar o chuveiro. Tudo bem, mas calma. Calma. Sabe, chega para falar com ele, ó. Chuveiro não vai se arrumar sozinho não, hein. E dá risadinha. Deixa as coisas mais leves nessa relação, gente. Pelo amor de Deus. Vive o momento. Vive os momentos. Curte os momentos. Sem brincadeira. Tá? Por quê? Porque senão vocês vão acabar perdendo o que vocês têm. Gente, eu vou falar para vocês. Está tão difícil de se relacionar hoje. Por quê? Porque as pessoas estão difíceis mesmo. Cheio de relacionamentos líquidos por aí. Então, se você tem esse relacionamento, se você gosta da pessoa que você está, se acalma. Dá uma controlada nesse seu jeito mais arredio para as coisas aí não saírem tanto do controle. Tá? De verdade. Deixa a leveza das coisas acontecerem. Dá amizade, brinca. Faz a brincadeira, tipo, lógico. Se você está pedindo para a pessoa um bom tempo, também haja saco, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas leva a coisa, tipo, na boa. Não vai na ignorância. Tá? Para quem está solteiro, meus amores. Calma. Calma. Curte a solteirice. A hora que tiver que aparecer a pessoa na vida de vocês, ela vai aparecer. Eu não vejo essa semana a pessoa aparecendo. Por quê? Porque eu vejo que vocês precisam curtir mais. Alguns de vocês só saem buscando alguém. E eu vou ser muito sincera. Quando a gente sai buscando alguém, a gente encontra. Só que será que é a pessoa certa? Minha terapeuta, ela falou uma metáfora que eu falei, essa gente é sensacional e é verdade. Eu gosto de chocolate. Eu sou chocólatra. A questão é que, do começo do ano até agora, tá? Até o comecinho de junho, eu só tenho pegado bolacha, eu só tenho pegado bala. E o meu chocolate, eu não peguei. Por quê? Porque eu quero um relacionamento. Eu quero doce. Mas eu não estou focando em 100% no meu chocolate. Eu estou focando em qualquer coisa. Mas não é qualquer coisa que vai te satisfazer. Ah, Pri. Mas às vezes, ou qualquer coisa, pode virar. Não. Não. Simples que não. Meus amores, a pessoa que quer se relacionar com você, ela vai se relacionar. Só que a questão é que vocês têm que saber o que vocês querem. Não dá pra mirar, tipo, eu quero esse livrinho. E aglomerar no papelzinho? Pelo menos no papelzinho. Não vai. É incompatível. A gente tem que saber o que quer. Eu quero me divertir, então beleza. O papelzinho tá ótimo. Não preciso pagar dinheiro com o livro. Eu vou ler uma mensagem de meio metro aqui. E tá ótimo pra mim. É a vida que segue. Mas não. Eu quero uma coisa, tipo, que vai me dar base. Que vai me levar a uma estrutura. Eu vou pegar o livro. Eu vou esperar ter dinheiro, eu vou comprar o livrinho. Eu vou ter paciência. Eu vou pesquisar. Eu vou colocar as coisas na minha cabeça pra eu poder comprar o livrinho. Mas aquela coisa, meus amores, tem que ter paciência. Tem que ir curtindo. Tem que entender os processos. Não dá. É aquela coisa. Não tem receita pra bolo. A coisa, ela tem que deixar fluir. Tá bom, meus amores? Então, pra você que tá solteiro, calma. Não se desespera. O desespero faz fazer o quê? Que eu acabei de falar. A carência faz achar, ver sentimentos aonde não existe. E de certa maneira, vocês vão acabar se machucando. Tá bom? Vamos pro trabalho? Vamos ver trabalho aí pra essa semana? Opa! E você tá? Ela caiu voada ali, ó. Os amantes, aqueles parceiros. Parcerias. Vem lá. Vem lá. Eu vou puxar, vou puxar três aqui. Mas vou deixar essa tela aí de lado, tá bom? Meus amores, luzinho aí pra vocês, né? Que já pulou. Carta dos amantes falando aí de novas parcerias, novas assinaturas de contrato. Momentos aí de parcerias na base de trabalho, tá? Pode ser amigos indicando trabalho pra vocês que estão desempregados, tá? Então, mantenha-se na comunicação com as pessoas que vocês confiam, tá? E meus amores, é assim. Eu vejo que é uma semana de boas coisas acontecendo aí. Meu Deus do céu. Pronto. Agora começou o nariz a coçar. Ai, vamos lá. Vejo que é uma semana de acontecimentos muito positivos pra vocês nessa semana. Tá? Muito positivos mesmo nessa semana, tá? Eu vejo vocês aí conseguindo, de certa maneira, se orientar mais na base de trabalho, tá? De vocês se orientando, de vocês trabalhando, de vocês sabendo o que vocês querem, tá? Só um alerta. Não tenham coragem de fazer as coisas que vocês querem, tá? Tem algumas movimentações que vocês vão ter que fazer e vai precisar de coragem, tá? Então, não fica vibrando no medo. Não fica vibrando, tipo, na insegurança de não saber o que vai acontecer, tá? A carta da esquizofrenia, ela fala muito, né? A gente tem o medo de se jogar. Por quê? Porque a gente sabe que vai doer. E a gente não sabe o quanto. Mas, gente, será que vai doer mesmo? Quem falou pra vocês que dói? Em cada pessoa é uma coisa. Então, meus amores, trabalha isso. Tá? Mas eu vejo aí que é uma semana de muita abundância. Pra quem tá trabalhando, pra quem não tá trabalhando, eu vejo aí vocês encontrando o norte. Vocês aí, tendo mais estabilidade em algo, mas é aquilo que eu falei. Vocês precisam se orientar e ter a coragem pra movimentar os pauzinhos aí. Porque também não vai fazer milagre, não. Tá? Não vai fazer milagre. Mensagem rápida pra vocês também, na base de trabalho. Movimentação, se mexer. Tá bom, meus amores? Coisa boa, gostei. E bora ver como eu tenho uma semana mais próspera aí pra vocês. Com o Ganesha. Vamos lá. E, meus amores? Opa, veio duas também. Meus amores? Caramba. Pra vocês terem uma semana mais próxima, meus amores, vocês têm que tomar cuidado aí com a entrega de vocês. Tá? Veio a carta da entrega e a carta da decisão. Tá? E, meus amores, é assim. Tenham paciência pra tomar as decisões na vida de vocês. Tá? Simplesmente assim. Quando a gente fala em entrega, a gente tem que ver se as coisas estão receptivas pra gente, se as coisas estão boas pra gente prosseguir. Entende? E pra gente trabalhar a nossa prosperidade, a gente tem que sentir isso. A gente não pode se entregar pra qualquer pessoa. Dar a nossa energia, assim, tipo, pra qualquer um. Não. A gente tem que trabalhar ela. Por quê? Porque a nossa energia, o nosso tempo, eles são muito valorosos, muito valiosos. Então, decidam essa semana pra quem vocês querem disponibilizar seu tempo. Pra quem vocês querem fazer isso. Por quê? Porque isso trabalha um pouco com a prosperidade de vocês. Por quê? Porque vocês começam a vibrar na energia de pessoas que vibram na mesma pessoa. E isso já chama prosperidade. Isso já chama o maior calento pra alma de vocês. Então, meus amores, trabalhem isso. Trabalhem isso. E assim, não tenham pressa pra decidir as coisas, tá? As coisas, elas vão acontecer sim ou com certeza. Então, não tenham pressa, tá bom? Mas, levem o tempo necessário pra vocês fazerem as entregas que vocês querem da energia de vocês. E vocês entregarem o que vocês querem entregar. Mas aquela coisa, meus amores, se movimenta. Tá? Não deixem as coisas chegarem a ponto da vida ter que fazer por vocês. Tá bom? Bora conversar? E, meus amores, nossa tiragem da semana foi essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Metodologia mais rapidinha, tá? É aquilo que eu falei. Eu tô tentando compreender ainda o que vocês querem aqui do canal, né? A maneira que vocês querem que tire. Então, meus amores, eu peço sempre pra vocês. Fala pra mim se vocês estão gostando. Qual que é a metodologia que vocês gostam. Se vocês gostam de três escolhas, de duas. As cartas todas, tipo, como... Me fala o que vai ser da semana. Tipo, não os alertas mais, né? Porque, geralmente, eu falo... Eu coloco muito o alerta que vai acontecer na semana, tá? Então, fala pra mim como é que vocês querem, o que vocês querem. Pra eu poder fazer a tiragem pra vocês da melhor forma que vocês gostam, da melhor forma possível. Tá bom? Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever nas redes sociais. Se inscrever aqui no canal também. A sua nossa link pra não perder nenhuma dificuldade de live ou vídeo que eu postado e iniciado. E a gente se vê daqui a pouquinho na live, né? Às 20 horas. E também no videozinho do Sentimentos, Pensamentos e Ações do Ser Amado com vocês pra semana. Então, um beijo e até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.